Mulher, companheira de caminhada, quem é essa mulher, companheira de nossa jornada, quem é essa mulher, que nos mostra a paz e de Deus, quem é essa mulher, que caminha junto com o povo seu, é Maria, a Mãe de Jesus, é Maria, a Senhora da Luz, é Maria, a Mãe de Jesus, é Maria, a Senhora da Luz, quem é essa mulher, que se faz mãe com todas as mãos, é a reportagem do blog dia 6 a maio da Web Rádio Petrolândia, fazendo registro aqui da quadra 13 da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, hoje dia 1º de agosto de 2022, data essa em que acontece a abertura das festas, da festa da padroeira aqui da quadra 13, em Petrolândia, a padroeira Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, hoje é a abertura, teremos aí durante toda a semana o novenário, e no domingo o encerramento das festas aqui da quadra 13, com a missa celebrada pelo Paraco local, Paraco aqui de Petrolândia, Luiz Augusto, hoje segunda-feira, hoje segunda-feira, dia 1º de agosto de 2022, acontece a abertura, as novenas acontecem a partir de amanhã, viva! 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 Reportagem do blog da Senhora Mário, Web Rádio Petrolândia. Viva! Viva! Viva o nome do nosso grupo de superfície de Socorro! Viva! Viva São Ignácio!